Na casa do pai Minha pertencia também era meu Eu fazia sempre tudo que meu pai mandava Tudo que eu pedia o meu pai me dava O amor era grande entre ele e eu Mas o tempo foi passando até que então Eu quis conhecer o mundo, me aventurar Chamei o meu pai e disse a ele desse jeito Quero hoje a parte que tenho direito Estou indo embora pra não mais voltar E então papai chorando assim respondeu Por que procurar o que não perdeu? Se aqui meu filho você já tem tudo Ele me aconselhou Dinheiro fui gastar no que não era pão Então logo de amigos fiquei rodeado Todos desejavam estar do meu lado E até me chamavam de amigo e irmão Mas o tempo foi passando Até que então O dinheiro que eu tinha veio se acabar Os amigos me deixaram e eu fiquei só Ver o meu estado Ver o meu estado até dava dó Num pastor de porcos Que me transformar Mas para a realidade Em tempo eu acordei Eu tinha uma casa E o pai me lembrei E então depressa resolvi voltar Eu ainda estava longe Mas de emoção chorei Ao erguer os olhos Meu pai avistei Que vinha correndo Para me abraçar Então disse ao meu pai Eu peguei contra ti Sei que não sou digno de estar aqui Nem de ser seu filho Como fui outrora Ele disse filho meu O que passou, passou O mais importante É que você voltou E veio pra ficar E não vai mais embora Na casa do pai Tenho tudo Não me falta nada Tô Não me falta library A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL